Amigas, tô aqui, ó, dando uma arrumadinha no guarda-roupa. Gente, o meu guarda-roupa é inteirinho aberto. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. É tudo aberto, amigas. E aí, consequentemente, vai um monte de pó, gente do céu. Ó o tanto de pó. Aí eu peguei um paninho aqui úmido. Vou usar esse Ilustra Móveis aqui, ó. Da Brilho Total. Esse daqui é o cheirinho de jasmin. Eu gosto bastante, gente. Esse dia eu já peguei esse guarda-roupa, limpei inteirinho. Passei álcool também, álcool em gel. E agora, o que eu tô fazendo? Eu só vou tirar um pouquinho desse pó que acumula, sabe, gente? Que começa a acumular pra não ficar muito. Se eu deixar muito tempo, ele vai acumular demais. Aí depois vai ser bem difícil pra mim tirar, gente. O guarda-roupa tá bem velhinho, mas por enquanto eu tô usando ele, gente. Até Deus preparar outro. Mas quando Deus preparar outro, aí vai ficar bem melhor, né, gente? Porque daí não vai ter esse problema de acumular pó rápido. E olha, gente, que eu sempre passo aspirador no quarto e mesmo assim sobe pó. Não sei da onde vem tanto pó, amigas. Não sei da onde vem tanto pó. Deixa eu pôr o espelhinho pra cá. Olha, gente. Olha o tanto de pó. Eu vou tirar esse pozinho aqui, ó. Do cantinho. O pó aqui na lateral dele. E vamos limpando. Gente, eu gosto bastante desse Ilustra Móveis que eu mostrei pra vocês. Eu compro ele na loja de R$1,00, gente. E é muito bom. Se tiver aí na cidade de vocês... Ó, esse aqui. Vou mostrar de novo. Se tiver na cidade de vocês esse Ilustra Móveis aqui, pode comprar que é muito bom. Eu paguei R$1,50. Ele dá brilho. Perfume dura mais e dura mesmo, gente. E ele é contra manchas d'água, tá? É da marca Fuzeto. É muito bom. Pode ser que tenha lugar que isso aqui não é nem vendido em loja de R$1,00, né? Pode ser que seja vendido também em mercado, em lojas de produtos de limpeza. Também, né, amigas? E agora eu vou esperar dar uma secadinha aqui. Pra me organizar essa parte aqui. E já vou pra essa outra partinha aqui, gente, ó. Que é onde fica o cabideiro. Onde que eu ponho os cabides. E falar nisso, gente. O frio eu acho que chegou mais cedo. Pelo menos aqui na minha cidade tá frio, amigas. E aí eu tô pretendendo não lavar... Algumas peças de roupa que tá aqui desde... Do inverno passado. Eu lavei. Mas acaba pegando pó, né, amigas? Ó, amigas. Eu preciso... Lavar essa blusa aqui minha. Que eu ganhei da minha mãe e da minha irmã. Olha que linda, gente. Eu ganhei. E eles compraram lá na van. Eu gosto bastante dessa blusa. Ela fica super fofinha. E ela é bem quentinha, gente, no frio. E eu lavei ela no último inverno que teve. No último dia de frio. Depois só foi calor, né, amigas? Só calor, calor, calor. Aí eu quero lavar essa blusa. Quero lavar essa outra blusa minha também. Que é de moletom. Aí aqui também tem outras roupinhas. Tem a blusa do marido aqui, ó. Tem que lavar. Tem mais essa blusinha minha. Só que essa daqui, gente, eu tenho que lavar ela separada. Que essas pluminhas aqui, ó. Sai tudo. Tudo, tudo, tudo. Esse daqui eu tenho que lavar também. Que é estilo uma batinha, gente. Com uma toca. Eu não uso muita toca, gente. Na verdade eu não uso a toca. É mais um detalhe atrás. E lavar esse aqui, gente. Que é tipo um cardigan. Acho que é assim que fala, né? Olha que lindo. Tem uma pontinha aqui. Aí eu preciso pôr pra lavar. O sapato, gente, aqui de baixo. Eu dei uma desentulhada. Na realidade. Eu joguei fora, gente. Porque não dá mais pra usar. Não dá pra reciclar. E eu não vou dar nada pra doar. Porque eu não vou dar nada pras pessoas. Que as pessoas não podem usar, né, gente? A gente tem que doar o que a gente ainda consegue usar. Porque a gente vai ter certeza que a outra pessoa que receber a doação vai conseguir usar também, né? Então eu resolvi jogar fora. Aqui no estado eu tava bem crítico. E aqui ficou só os sapatos que a gente vai usar mesmo. Tem mais tênis do meu marido ali no rack. Então é só as coisinhas que eu uso. E eu não sou muito chegada, gente, a usar tênis. Então é um dos tênis que cria pó. Eu só uso no inverno mesmo. Eu tirei um pouco de pó dele. Mas provavelmente eu vou colocar ele pra lavar. Amigas, olha o tanto de roupa que eu tenho aqui pra dobrar. Isso é tudo roupa limpa, gente. Aqui tem toalha, camiseta, shorts, leg, regata. Tem muita coisinha, gente. Fronha. Eu vou dobrar e vou organizar no guarda-roupa. Tô dando uma limpezinha no guarda-roupa básica, amigas. Não é faxina no guarda-roupa, porque esses dias eu já fiz faxina. Só que como meu guarda-roupa é todo aberto, aí sempre tem que ficar passando um paninho, porque senão pega muito pó, gente. Agora chegou a hora do almoço. Eu vim mostrar pra vocês. Ó, o pratinho do marido já tá aqui, ó. Né, amor? Já tô comendo, gente. Tá gostoso, amor? Uma delícia, hein? Aqui, gente, eu fiz uma batatinha frita. E salada. Essa salada aqui é de repolho, cenoura e couve. Eu coloquei orégano, coloquei cebola, azeite. Com uma delícia, gente. E aqui, ó, é aquele feijão que eu mostrei pra vocês que eu comprei. Em Poro São João. Olha que delícia de feijão, gente. Bem grosso, gente. Olha que caldo gostoso, hein? Hum, gente, é muito bom. Ele é bem clarinho. Ele é bem parecido com o feijão pantera, né, amor? Isso, muito parecido. Aqui tem o arrozinho, gente, o refri. Mas é muito bom, gente. Eu amei esse feijão. Muito gostoso. Vou voltar a comprar. Né, amor? E o cozimento é rápido, né? Nossa, ele cozinhou muito. E eu deixei um pouquinho ali de molho, gente. Mas nem precisava, porque ele amolece muito rápido. Muito bom. E vamos falar a verdade, né? O pessoal comenta aí. Quem gosta de um arrozinho, feijão fresquinho, uma batatinha? E aqui, gente, é um restinho de macarrão que sobrou de ontem. O Marinho já tá comendo aqui. Já colocou no meio que ele gosta de macarrão com feijão, né, amor? Eu gosto. Olha aqui, gente. Já tô aqui comendo meu pratão aqui. E aqui é um pouquinho que eu deixei. E esse vai ser o nosso almoço, gente. Simples e gostoso, né? Muito bom. O nosso almoço é de almocinho, assim, deixa no comentário, que é muito importante o comentário de vocês. E um joinha também. Amigas, já anoiteceu. Eu tô aqui, ó, inventando, né? Fazer um bolinho de cenoura. E já tô aqui, ó, com a cenourinha. Vou pegar uma farinha de trigo. Deixa eu ver quanto que eu tenho de farinha aqui. Ah, dá pra fazer o bolo. E até o bom tantinho. Vou colocar, gente, as partes molhadas primeiro, né, amigas? Vou pôr o leite, vou pôr um pouco de óleo, ovo, e depois a cenoura. E vou bater aqui no liquidificador, gente. Ainda bem que eu deixei limpinho. Sempre quando eu uso, gente, eu já limpo. Eu não deixo de molho, um dia pro outro. É bem raro mesmo. A vida é um rio Estamos no mesmo barco Mas remaremos juntos Aonde vai esse rio Ainda não sabemos Mas remaremos Mas remaremos Não seremos os mesmos jamais Se a gente fala menos é demais Não seremos os mesmos jamais Não seremos os mesmos jamais Não seremos os mesmos jamais Se a gente fala menos é demais Na, 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 na. Na, na. Amigas, ó, já piquei a cenoura Tá bem picadinha E agora a gente vai bater os líquidos no liquidificador Amigas Já bati a massa no... A parte molhada no liquidificador Acrescentei aqui a farinha Olha que massa linda, gente, que ficou Agora vamos colocar aqui na forma Espera, gente, que cresça, né? Vamos ver Mas a massa ficou bem bonita, gente Ó 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 E assim ficou pronto.